A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, como é que está o som agora? Melhorou? Enfim, é sempre bom poder pensar naquilo que as pessoas dizem. A Alessandra falou que a internet tem sido um meio para que possamos ter comunhão com os outros. Então, a gente pode ter o culto, pode ter a live, podemos fazer estudos, reuniões de orações, tanta coisa que a gente pode fazer. E, ah, o som está ok. Obrigado, Isabel. Obrigado aí, Vanessa. Obrigado aí pelo comentário. Bom, tanta coisa que a gente pode fazer juntos. E vamos fazer, sim, tudo aquilo que a gente puder para engrandecer o nome de Deus, exaltar o nome de Deus. O nome de Deus precisa ser compartilhado. O Nilson acabou de entrar aí. Um abraço, Nilson. Hoje é dia do abraço. Tem que dar abraço para todo mundo. Eu queria te convidar para, junto, estarmos em oração. A Vívia me pediu, hoje mais cedo, para orar pela minha infecção urinária que ela está. E orar também pelo Edson, que parece que ele está com as pernas inchadas, está com problema de saúde do seu marido. Cada um de nós tem seus problemas, suas dificuldades. E eu gostaria de colocar, nesse momento, a nossa saúde diante do Senhor. Eu gostaria de colocar a sua vida, a minha vida, diante do Senhor, para que o Senhor possa estar cuidando de nós. Para que o Senhor possa estar trabalhando na nossa saúde, trabalhando na nossa vida. Então, dessa forma, eu quero te convidar a fechar seus olhos agora aí onde você está, para orarmos juntos. Para buscarmos a Deus antes de começar esse estudo tão relevante para as nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus nesse momento. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Quero te colocar a vida de todos que estão participando dessa live. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que se propôs a aprender juntos algo mais que pudesse somar na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Que o Senhor possa acrescentar, que o Senhor possa orientar a cada um de nós, para que possamos tão somente fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Querido Deus, queremos te colocar, nesse momento, todas as famílias diante do Senhor. São tantos pedidos de oração que as pessoas têm feito e nos procurado para orar. E eu quero colocar também em especial a vida do meu vizinho Rodrigo, que mora de frente para a minha casa, que está com problema renal. Que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor sempre faz segundo a Sua vontade, que é a cura, Pai. É o que nós desejamos. Que ele possa sair dessa situação. E que cada um de nós e cada um dos nossos familiares e amigos, que nós sabemos que estão passando por problemas, tanto de saúde como financeira e, principalmente, pessoas que perderam alguém tão querido ao Seu lado, que o Senhor possa estar dando o conforto, o sustento e a cura a cada um de nós. Perdoa, Senhor, então, individualmente os nossos pecados. Aumenta a nossa fé em Ti e nos ajuda a sempre trilhar o Teu caminho. Oramos em nome de Jesus e a Igreja de Cristo diz Amém. É muito bom podermos ter esse momento juntos. E vamos agora partir para a segunda parte do nosso estudo, onde eu coloquei qual o objetivo de Cristo aqui na Terra. É interessante a gente estar trabalhando esse tema, porque muitos têm dúvidas e outros questionam, e outras pessoas perguntam, mas afinal de contas, por que Jesus veio aqui na Terra? Qual o objetivo de Jesus Cristo aqui na Terra? E nós realmente precisamos, de fato, ter resposta para todas essas coisas. Então, nesse contexto que estamos estudando, o que nós vamos aprender hoje é justamente sobre isso. Qual foi o objetivo de Jesus aqui na Terra? Qual o sentido de Jesus ter vindo aqui na Terra? E nós precisamos realmente dizer e saber responder a esses questionamentos. Na lição anterior, nós vimos quem era Jesus. Nós também falamos muito a respeito do significado de Jesus, aonde Jesus estava inserido nos contextos bíblicos e históricos. Então, nós falamos muito sobre isso. E tem dois versículos que eu vou estar lendo aqui, só para a gente revisar um pouquinho nesse início aquilo que nós estudamos semana passada. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Isso você encontra em João 8, 58. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, Jesus Cristo era o verbo. Jesus estava na criação. E um dos versículos, assim, que são muito importantes, você encontra também em Gênesis a presença de Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa e o ônibus, o ômega, o princípio e o fim. E diz assim, no versículo 26, Você encontra esse versículo no capítulo 1 de Gênesis. no versículo 26, e aí eu vou estar colocando aqui para que vocês possam acompanhar e deixar fixo aí na memória de vocês. Então, a Bíblia, ela nos relata toda a trajetória de Cristo aqui na Terra desde o início da sua criação, até o momento em que ele passou pela morte de cruz e também passou pela ressurreição. Toda a caminhada dele, desde a infância, nós temos os relatos aqui na própria palavra de Deus para nos guiar e sabermos quem foi Jesus de fato. Agora, algo que eu quero estar falando com vocês também é sobre esse objetivo de Cristo aqui na Terra. A Bíblia nos fala que ele veio, apesar das nossas imperfeições, Jesus veio, e mais exatamente por causa delas. Então, um dos objetivos de Cristo aqui na Terra era exatamente melhorar a nossa condição. Como? De vida, de saúde, de intelecto. Jesus precisava melhorar a nossa condição de vida aqui na Terra. Ele precisava passar por tudo aquilo que o homem passou para que pudesse deixar o exemplo de como deveríamos nos portar aqui na Terra. Iríamos passar por problemas? Estamos vivendo um grande problemaço hoje que é a coronavírus, né? Essa Covid aí que tem atrapalhado até o contato físico e aproximação de cada um de nós. Mas isso não nos impede de ser adoradores e isso não impede que Deus esteja presente nas nossas vidas. Então, vamos ver na nossa lição 2 quais os objetivos, qual o objetivo principal, algumas coisas que Jesus Cristo precisava fazer aqui na Terra. E nós temos dois versículos aí para começar a debater um pouco sobre o que Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra. Segundo Isaías 59, no versículo 2, Que consequência o pecado traz para as nossas vidas? E aí eu queria que você gravasse bem isso no seu coração. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouçam. Olha que interessante essa colocação do profeta Isaías. Claro que ele foi instruído por Deus, iluminado por Deus, inspirado por Deus para que pudesse nos revelar aquilo que era a vontade dele. Na aula anterior, nós entendemos que Jesus Cristo, ele foi profeta e ele foi a profecia. Ou seja, ele profetizou sobre ele aquilo que ele já era. Jesus foi tanto profeta como a profecia. E nessa profecia aqui, a gente entende que o pecado, lá no Jardim do Ébio, ele fez separação, ele fez separação do homem e de Deus. Por conta do pecado, nós fomos separados. E aí o que Jesus faz? Ele vem à Terra, ele morre pelos nossos pecados e nos aproxima de novo de Deus através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, essa é uma das grandes missões de Jesus Cristo. Ou seja, nos reaproximar de Deus. Nos fazer ser íntimos de Deus. Billy Graham tem uma frase, uma das frases dele que eu gosto muito, e ele fala que a gente tem que orar, mas tem que orar tanto, não para que Deus nos escute, mas que a gente possa escutar a voz de Deus. Então, vamos orar, 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 até conseguirmos ouvir a voz de Deus. Porque Deus deseja isso, a aproximação da criação com o Criador. Aquilo que foi separado lá atrás, Jesus quer trazer de volta à existência. Um outro versículo que vai falar sobre isso, o objetivo de Cristo aqui na Terra, se encontra em Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, outro objetivo, não é isso? Nós estávamos condenados à morte, e aí nós falamos da morte espiritual, que é eterna, mas aí Jesus entra e de graça nos dá a salvação. Tudo que precisamos fazer é aquilo que nós entendemos ser o básico, é confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados e recebermos Jesus Cristo no nosso coração. Isso nos garante vida eterna com Cristo. Então, um dos objetivos de Cristo na Terra era que esse pecado fosse retirado de nós. Nós éramos, antes de conhecer Jesus, éramos pecadores que estávamos caminhando para o abismo. Ou seja, precisamos encontrar Cristo para que possamos ser pecadores remidos, salvos. E o salário do pecado é isso, ele traz a morte, mas Jesus Cristo veio à Terra para nos dar vida e vida com abundância. A outra parte que nós temos que ler se encontra... Acho que eu não coloquei o versículo aqui para vocês, mas vou estar colocando aqui os dois questionamentos. Não tem muita dúvida sobre isso. Se alguém tiver uma dúvida e quiser que eu volte, é só escrever aqui, ok? É só escrever que eu volto e a gente tira qualquer dúvida aqui em tempo real. Bom, qual o objetivo de Cristo aqui na Terra? Em Romanos 3, 10... Romanos 3, do 10 em diante, né? Jesus fala a alguém como escapar da consequência do pecado. E o porquê disso? Então, nós temos que ler o texto todo. Eu só não vou colocar o texto todo aqui, porque ele é grande, mas você pode estar aí acompanhando na sua Bíblia, tá? E a gente vai estar debatendo um pouco sobre esse texto. E é importante que a gente faça a leitura. Não sei se vocês leram aí durante a semana. Acredito que sim. Mas se encontra no capítulo 3 de Romanos, tá? E em diante. E aí eu vou estar pedindo para que você acompanhe a leitura que eu vou estar fazendo aqui. Como está escrito? Não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busca a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides. Está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei ou diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, por conta do pecado, nós nos afastamos de Deus. Por conta do pecado que cometemos. Alguns pecados. Nós evitamos que as bênçãos possam nos perseguir e nos alcançar todos os dias das nossas vidas. Como relata essa parte da história, lá em Deuteronômio capítulo 28. Moisés fala para o povo de Israel. Olha, se vocês seguirem a Deus. E isso Deus deixa bem claro através de Moisés. Se vocês seguirem a Deus. Sem se desviar para a esquerda, nem para a direita. Mas simplesmente seguirem a Deus. As bênçãos do Senhor vão te perseguir e alcançar todos os dias das suas vidas. O pecado nos afasta daquilo que Deus tem de melhor para cada um de nós. Deus quer nos abençoar. Deus quer mudar a nossa vida, a nossa condição de vida. E por conta de alguns pecados. Pecados esses que precisamos retirar das nossas vidas. Que nós vamos nos aproximar de Deus. O último versículo, que é o versículo bem conhecido de todos. Que a gente leu aqui em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós carecemos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. É fato. A Bíblia nos relata isso. Isso realmente nos atrapalha a entrarmos dentro do objetivo de Deus. Deus tem um objetivo para cada um de nós. Precisamos simplesmente fazer a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, precisamos viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E ainda dando continuidade sobre esse texto que nós acabamos de ler. Vamos pensar um pouco. Como Deus agiu para nos livrar da consequência do pecado? Essa é a pergunta. Como Deus agiu para nos livrar das consequências do pecado? E a gente vai ver isso em João 3, 17 e Romanos 5, 18. Então vamos ver como é o objetivo de Cristo aqui na Terra. Como ele agiu. Então diz aí João 3, 17. Vou estar colocando aí para vocês poderem acompanhar. Vou estar colocando para que você possa acompanhar. A Eliane Teixeira está mandando uma graça e paz aqui. Gisele também. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos voltar aqui a pergunta. Então, segundo esse versículo, e aí eu friso bem, porque Deus enviou o seu filho. Ou seja, para que a gente não pudesse estar mais separado da vontade e da soberania de Deus, Deus enviou o seu filho ao mundo. Então a pergunta é, como Deus agiu para nos livrar das consequências? Deus agiu com muito amor e você sabe disso. Porque enviar o seu filho com uma missão de viver aqui na Terra, passar por tudo que Jesus passou, por escárnio, humilhação, blasfêmias, passar por tudo que Jesus passou, Deus teve um amor profundo. Então, através desse amor, ele enviou o seu filho aqui na Terra para que ele não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só que nós também sabemos, e a gente vai falar sobre salvação em outra aula, mas nós sabemos que a salvação é para aquele que crê e que recebe Jesus em seu coração. Isso é bíblico e não tem como a gente tirar isso da Bíblia. Dinheiro não compra a salvação, nada compra a salvação. Somente o arrependimento do pecador dá direito através da graça salvadora de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Moisés, um abraço, Moisés! Isso aí, Moisés, vamos participar sim. É bênção de Deus para as nossas vidas. Nosso diácono aí acabou de mandar um comentário. Deus abençoe. Bom, o versículo diz, e aí eu peço que você acompanhe aí pelo seu celular. Já coloquei aí para que você possa acompanhar. Pois assim como por uma só ofensa, ou seja, pelo pecado de Adão, quando ele desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo e contaminou o DNA do ser humano, por conta disso, por conta desse pecado aí, lá da criação, desde o início, Jesus Cristo também veio e por um ato de justiça, porque Jesus era justo, porque Jesus é a justiça. Jesus é aquilo que nós entendemos ser mais justo e não há ninguém no mundo capaz de ser justo como Jesus Cristo o é. Por isso, pense dessa forma, Jesus é justiça, Jesus é justo e ele está vendo a sua causa. E ele é o justo juiz que pode resolver a sua causa e o seu problema. Não há pecado, eu repito para você, não há pecado que a justiça de Cristo, através da sua graça, não possa lhe perdoar. Todo pecado, ele é digno de perdão, porque não existe nem pecadinho nem pecadão. Ah, mas pastor, existe aquele questionamento que se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo ou pecarmos contra o Espírito Santo, nós não temos direito à salvação. É justo que você fale sobre isso, mas o contexto desse versículo vai falar sobre pecar contra o Espírito Santo. E o que é pecar contra o Espírito Santo? É não confessar que Jesus Cristo é salvador. É não reconhecer Jesus Cristo como seu salvador. É não admitir que você é um pecador. Quando você não aceita Jesus como seu único e suficiente salvador, você está pecando contra o Espírito Santo. Aí, de fato, aquilo que eu tenho para te dizer, arrependa-se enquanto ainda é tempo. João Batista, a voz que clamava lá no deserto e pregava no deserto, anunciando a Jesus Cristo, ele falava, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, essa é a condição para que a gente possa vencer a condenação eterna. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, através de Cristo veio a graça sobre todos os homens, para a justificação devida. Dando continuidade, conforme João 3,16, e aí esse versículo, não preciso nem colocar, deixa eu dar uma boa noite para o meu diácono, a Luísa, que acabou de dar uma boa noite aqui, a paz do Senhor Jesus com todos. Então, no capítulo 3 de João, no versículo 16, vai dizer o que motivou, e eu já até comentei aqui anteriormente, o que motivou o nosso Deus em relação a isso tudo, ao nosso favor, é amor, por amor. João, quando ele, inspirado, iluminado, capacitado por Deus para escrever o que escreveu, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, amor, um amor que talvez a gente não compreenda, um amor que às vezes a gente não consiga medir ou mensurar o tamanho desse amor. É por isso que João, quando ele relata o amor, e ele relata de uma forma tão especial, ele relata que Deus amou o mundo de tal, essa tal maneira, é impossível de ser explicada. Por isso que ele coloca nessa frase de tal maneira. Realmente, se a gente fosse comparar o amor de Deus, ou medir o amor de Deus, seria impossível. Eu fico imaginando se você teria coragem de sacrificar seu filho, sua neta, seu sobrinho, seu irmão, sua irmã, para que algumas pessoas pudessem aceitar Jesus e assim serem salvos. Se você teria essa coragem, mas Deus não pensou nisso, ele simplesmente nos amou, amou a criação que ele fez desde a eternidade, aquilo que ele já tinha no coração dele. Ele amou de tal maneira que ele deu o seu filho, para que você pudesse ter vida e vida abundância. Em abundância. Através da sua morte na cruz, o que Jesus tomou sobre si? E aí a gente vai ver isso em 1 Pedro 2, 24. Eu vou estar colocando aqui para você, para que a gente possa ver e acompanhar em tempo real. Já foi aí? Foi, né? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes e sarados. Ou seja, O sacrifício de Cristo na cruz, ele não foi de graça para Jesus. Jesus pagou um alto preço. Mas a salvação para você e a libertação do pecado, essa sim foi de graça para a sua vida. Quando Pedro e João estão indo para o templo para fazer suas orações, existia um aleijado na porta, né? E esse aleijado os acompanhava com os olhos. E eles passaram, né? Ele falou assim, Vocês podem me dar uma prata, um ouro, qualquer dinheiro? Aí, quer dizer, Pedro chegou para ele e falou, Olha, eu não tenho nem prata, nem ouro, mas aquilo que eu tenho, que é o Espírito Santo, aquilo que habita em mim, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele aleijado, de nascença, pôde andar e pôde glorificar a Deus através dessa cura. Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar e pensar muito, né? Realmente, Jesus pagou um alto preço para que hoje você tivesse liberdade dos seus pecados. Basta que você convide Jesus Cristo para fazer parte da sua vida. Mas isso em tempo integral. Às vezes, em alguns lugares, as pessoas colocam Jesus Cristo meio que de lado, né? Algumas igrejas estão esquecendo que o cabeça da igreja é Cristo. É Ele que deve ser exaltado. Não somos homens, né? Nós não temos que ser exaltados a uma condição do homem que se chama antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de todas as coisas. Algumas músicas, alguns louvores exaltam mais ao homem do que a Deus. Esse não é o caminho para que você seja alcançado pela graça. Nós devemos glorificar a Deus em todo o tempo. Assim fazia Davi, salmodeando ao Senhor, e nós devemos ser gratos a Deus por todas as coisas. Mesmo nos momentos que estamos passando por doenças, dificuldade financeira, por problemas adversos, nós temos que aprender a louvar a Deus e a glorificar a Deus em todo o tempo. Amém? Aquela barreira que nos separava de Deus. Lá em Isaías 59, 2 e 1 Pedro 3, 18 diz que Jesus faz por nós por meio de sua morte. Então vamos ver a barreira. Mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. Ou seja, hoje, por conta de Jesus Cristo e a reaproximação, nós não temos mais essa separação. Não existe mais barreira, porque na morte de Jesus, aquela parte que fala sobre o véu que se rasgou de cima a baixo, e existiu uma separação que a gente precisava de um sacerdote para levar toda a nossa vida, todos os nossos pecados diante de Deus. Ou seja, a gente não podia se comunicar com Deus diretamente. Jesus Cristo, ele também, lembrando da aula anterior, aquilo que eu falei, Jesus Cristo foi profeta, foi rei e foi sacerdote. Como sacerdote, ele foi aquele que levou os nossos pecados na cruz e ele foi o sacrifício, ele foi o cordeiro de Deus, a ovelha, quer dizer, ele foi o sacrifício perfeito e imaculado de Deus. e ele foi tanto o sacerdote como o sacrifício. O Wilson está deixando aqui um abraço, a Cleide também, uma boa noite, Deus abençoe. O que 1 Pedro 3,18 diz, que Jesus faz por nós por meio de sua morte, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, pelos justos e pelos injustos, para levarmos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ou seja, este sacrifício nos levou de volta a Deus. Tudo aquilo que ele padeceu, ou seja, ele pagou o preço para que hoje você pudesse ser livre do pecado. Além de nos livrar da consequência do pecado, Jesus faz uma promessa maravilhosa em João 6,40. Ele diz que o que crê nele, recebe a Jesus. Aí tem lá pontinho em pontinho, e vocês ficaram de responder esse caso. Além de nos livrar das consequências do pecado, Jesus faz uma promessa maravilhosa. Qual é essa promessa que ele faz? São duas promessas que ele deixa aqui para a gente. Então vamos ver o versículo. Eu deixei aqui em negrito. Não sei se aqui, quando eu colocar, vai aparecer dessa forma. Mas deixa eu colocar aqui, para que você possa acompanhar. Deixa eu ver. Isso. Por conta a vontade daquele que me enviou é esta. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, Jesus Cristo nos deixou duas promessas nesse versículo. Porque a vontade daquele que me enviou é esta. Que todo aquele que crê no Filho e crê nele, tem o que? Vida eterna. Essa é a primeira promessa que Cristo deixa para a gente. E eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, duas promessas. Se por acaso você morrer, e você não puder ver Jesus Cristo voltando, de fato é uma promessa de ressurreição. Mas, o que Jesus deseja mesmo, é que você tenha esta vida eterna. Jesus deseja que Ele veio, se sacrificou, se fez homem, habitou entre nós, para que você pudesse ter, e ser alcançado por essa maravilhosa graça. é o questionamento de Deus para as nossas vidas. Então, o objetivo de Cristo aqui na Terra, eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa para que você pudesse tomar nota aí. Então, fazendo parte desse objetivo, alguém tinha que vir à Terra. E esse alguém foi o Filho de Deus. E, a priori, aquilo que Jesus precisava fazer aqui na Terra, Ele fez e conseguiu fazer, que foi derrotar Satanás. É por isso que, quando você tem o Espírito Santo na sua vida, quando você recebe Jesus, você vai lutar um bom combate, você um dia vai encerrar a sua carreira, e você não vai abandonar a sua fé, porque é maior o que está dentro de você, do que aquele que está no mundo. Então, nessa condição, Jesus precisava vir à Terra para derrotar Satanás. É um dos objetivos de Cristo aqui na Terra. A missão de Jesus aqui na Terra tinha o objetivo primeiro de nos resgatar. É lógico, mas Ele precisava realmente recuperar o que foi perdido lá no Éden. Quando Adão e Eva caíram na lábia de Satanás, Jesus Cristo precisou vir à Terra. Precisou nascer aqui como criança e crescer e participar com aqueles que o seguiram do seu ministério para que pudessem entender como vencer o mundo. Jesus Cristo fala, né? Eu venci o mundo e vós também vencerei. E aí tu vai lembrar do versículo que a gente acabou de ler, que é o versículo de João 3,16. Isso tudo foi por amor. Bom, a missão de Jesus aqui na Terra tinha o objetivo primeiro de nos resgatar, e você já entendeu isso. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Jesus veio para mostrar a Deus? Sim. Veio para ensinar? Veio também. Ele também veio para operar milagres e maravilhas? Sim, Jesus veio para tudo isso. mas na sua prioridade ele teve que receber a punição que deveria ser nas nossas vidas. Jesus recebeu a punição e o julgamento que era para ser nosso e nós realmente merecíamos. E aí eu vou te convidar para abrir sua Bíblia aí ou eu vou colocar aqui para que você possa acompanhar. Ok? se encontra em 1 Timóteo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Vou colocar aqui para que você possa acompanhar o versículo. isso aí. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é um dos critérios de Deus. Isso é o objetivo de Deus aqui na Terra. E aí eu digo para você, ele veio aqui na Terra? Qual o objetivo? Difundir a verdade e corrigir a mentira. Grava isso no teu coração. Jesus Cristo veio difundir a verdade e corrigir a mentira. Onde aconteceu a mentira? Lá no Jardim do Éder. Então Jesus veio corrigir essa mentira. Porque Jesus é a verdade. Ele fala para a gente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa verdade nos livra do pecado. E eu quero que você entenda isso. E aí eu vou falar alguns versículos que nos dão embasamento para isso. Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. No Éden, e aí eu queria deixar uma frase, essa minha, essa minha. No Éden, houve um desencontro e na cruz um reencontro. Olha que legal que Deus colocou no meu coração. No Éden, lá no Jardim do Éden, houve um desencontro e na cruz um reencontro. Em Hebreus 13, 8, vai falar o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E você é conhecedor disso. Ele continua hoje sendo a verdade, querendo a salvação de todos. Não quer que ninguém se perca na mentira. Ou seja, aquilo que foi e que começou no início, a mentira, ela foi quebrada através de Cristo. Porque Cristo, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. um outro objetivo, e é um dos objetivos de Cristo, é de transformar vidas. E isso, eu posso dizer para você, você foi transformado por Cristo, nós somos transformados por Cristo, quando nós permitimos que Cristo faça isso na nossa vida. É de transformar vidas, é um dos objetivos. Quando reconhecemos o sacrifício e o preço que Ele pagou na cruz em nosso lugar e o recebemos como Senhor de nossas vidas e Salvador, a palavra diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. Olha que privilégio. Boa noite aí, Meire. Meire está nos assistindo, Meire Silveira, está dando boa noite, Deus te abençoe. Então, um dos objetivos, né, é que Deus, através do seu Espírito Santo, venha habitar em nós, aí nós nascemos de novo e nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo quando nós realmente deixamos Jesus Cristo transformar as nossas vidas. Ou seja, Jesus Cristo transforma a sua vida. Se a sua vida era na condição de pecador, agora você é um pecador remido, não é mais um pecador perdido. Então, por ser um pecador remido, é que nós somos transformados. Ou seja, Deus tira a nossa condição de pecado e nos leva das trevas, né, e nos coloca na maravilhosa luz. É, uma das coisas, né, é a transformação, é mudar a nossa condição natural e o nosso caráter e retornar à situação de quando Deus criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. É isso que Deus quer fazer, é isso que Deus fez, essa foi a função de Cristo, né, quando ele vem à terra. Por conta disso, Deus te coloca coisas maravilhosas através do Espírito Santo, Ele te dá a ousadia, olha que coisa maravilhosa, para que você possa discipular outra pessoa, para que você possa pregar o Evangelho para outra pessoa. Guarda isso no teu coração, Ele te dá a ousadia, Ele te dá sabedoria, porque nós quando vamos orar, quando vamos fazer qualquer coisa, nós não sabemos o que vamos fazer, o que vamos pedir, então Deus nos dá sabedoria, nos dá precisão, ou seja, fazemos tudo conforme a direção de Deus, Ele nos dá paciência, porque nas provações, nas tribulações, precisamos ter paciência para superar tudo isso, e nesse momento de Covid, nós precisamos ter muito isso, paciência, persistência, é o que Deus te dá, tudo isso é o Espírito Santo que coloca em nós quando nós aceitamos Jesus Cristo, Ele nos dá persistência, ou seja, a gente vai lutar como apóstolo Paulo lutou, vai lutar, vai defender a nossa fé, vamos pregar o Evangelho, vamos fazer tão somente o ídio, e Ele nos dá poder, ou seja, o Espírito Santo te dá poder para ser mais que vencedor em Cristo Jesus, você vai passar por dificuldades, por problemas, mas o Espírito Santo vai te fortalecer para que no final você possa dizer que em Cristo você é mais que vencedor, e aí eu quero deixar três versículos aqui para vocês que se encontram em Romanos 12, do 1 ao 2, 2 Coríntios 3,18 e Filipenses 1,6 Portanto, irmãos, rogo-os pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, essa é a condição de Deus para as nossas vidas, nós não temos que ser igual ao mundo, tem muita gente trazendo coisas do mundo para a igreja, transformando a igreja em algo que a gente nem consegue reconhecer direito como igreja, como corpo de Cristo, como Cristo sendo cabeça da igreja, a moda do mundo tem adentrado algumas igrejas, mas Jesus Cristo ele não disse que nós tínhamos que ser igual ao mundo, tínhamos que ser diferentes, hoje em dia é difícil reconhecer quem é crente e quem não segue a Cristo, hoje em dia é muito difícil a gente compreender quem é e quem não é de fato seguidor de Cristo, porque tem muita gente que está se moldando aos padrões do mundo, por isso a Bíblia e a palavra de Deus e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então nós temos que nos moldar ao padrão de Cristo e não ao padrão do mundo e esse é um dos objetivos que Jesus veio aqui nos ensinar aqui na terra enquanto esteve aqui na terra para nos orientar, 2 Coríntios 3,18 vai dizer e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior ao qual vem do Senhor que é o Espírito então é pelo Espírito que nós somos transformados tudo aquilo que eu falei o Espírito Santo te dá poder autoridade sabedoria coisas que eram comuns a algumas pessoas no Antigo Testamento quando houve o Pentecoste que o Espírito Santo desceu e que as pessoas receberam o Espírito Santo eles puderam perceber que o Espírito Santo era para todos para todos quem? para todos que confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador quando você faz isso você recebe um carinho do Espírito Santo e você se torna propriedade exclusiva de Deus Filipenses 1,6 vai dizer o seguinte estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus as pessoas que tiverem uma experiência com o Senhor são diferentes do que costumavam a ser são diferentes das pessoas que as cercam que não conhecem Jesus ou seja estou convencido eu tenho certeza absoluta que quem começou a obra em você vai completá-la até o dia de Cristo recebeu Jesus Cristo você não pode ser igual e se você quer ser um discipulador você precisa entender que as pessoas que irão te acompanhar as pessoas que vão te seguir elas vão se moldar em você primeiramente então nós temos que ser exemplo como já disse aqui anteriormente discipular é muito mais que transmitir um ensino é aceitar o desafio de ser o exemplo seja o exemplo para que outros possam te seguir ou seja eu não posso cometer erros triviais que a gente está cansado de saber que a gente não deve fazer e depois querer transformar uma pessoa em uma nova criatura fazer ela um discípulo ou seja você vai fazer alguém doente porque se você está doente você vai discipular alguém doente essa pessoa realmente vai estar doente porque você a discipulou de maneira errada você precisa se discipular primeiro você precisa mudar primeiro para depois você passar para alguém como de fato essa pessoa deve se portar como um servo de Deus e a missão de Jesus é nos capacitar através da verdade para a realização do seu índio a grande missão então grave isso aí é algo que Deus colocou no meu coração a missão de Jesus é nos capacitar através da verdade para a realização do seu índio a grande missão tá Mateus 28 18 20 então Jesus aproximou-se deles e foi me dado toda autoridade no céu e na terra portanto vão e façam discípulos olha a ordem que Jesus Cristo está te dando está te concedendo nessa tarde ou nessa noite olha o que ele está falando para você portanto ide e fazei discípulos ou seja você aceitou Jesus você reconheceu Jesus como seu único suficiente salvador você tem na sua condição de servo obediente a Deus você precisa e deve fazer discípulos é o que o texto nos diz e é o mandamento de Cristo de alguma forma você precisa fazer discípulo você precisa fazer um discípulo que ore o quanto você ore que leia a Bíblia o quanto você lê a Bíblia que simplesmente aceita a vontade de Deus e obedece a Deus tudo isso é necessário para que você seja um discípulo e principalmente o discípulo de Cristo Jesus disse fazer discípulos de todas as nações batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinamos a obedecer e é importante isso obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com você até o fim dos tempos Marcos 16 15 e disse vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas e em Lucas 24 46 48 ele disse está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos mortos no terceiro dia e que em seu nome olha só o que está escrito aqui e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações começando por Jerusalém vocês são testemunhas destas coisas João 20 21 e eu já estou já no finalmente já encerrando tá novamente Jesus disse paz seja com vocês assim como o pai me enviou eu vos envio então você também é enviado de Cristo você é um discipulador em potencial e você precisa dar continuidade aquilo que foi a missão principal de Cristo aqui na terra e para finalizar Atos 1 versículo 8 mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra ou seja nós temos um grande desafio de sermos agentes discipuladores as pessoas precisam ver em nós na sua vida na minha vida um grande exemplo a ser seguido quando queremos discipular alguém temos que realmente aceitar o desafio de ser o exemplo faça isso seja o exemplo então se você não está tendo uma vida de oração que esteja sempre contínua como os exemplos que nós temos na Bíblia então procure orar mais de repente se você fizer um relógio de oração você sabe que em determinado horário você precisa parar e a Bíblia diz que a gente deve orar sem cessar você pode orar de olho aberto orar de olho fechado isso não vai te interferir na sua vida de oração você precisa ler mais porque conhecimento é necessário se você tem conhecimento para passar se você está cheio da palavra de Deus você vai ter o que passar e as pessoas que estão te seguindo vão aprender também a ler mais o Espírito Santo nos dá todas essas coisas que nós vimos aqui durante essa aula mas nós precisamos fazer aquilo que Jesus Cristo nos orientou ou seja somos seguidores de Cristo Paulo fala sei de meus imitadores como eu sou de Cristo então nessa condição você é um discipulador alguém vai realmente te imitar como o apóstolo Paulo imitou a Cristo ele falou sei de meus imitadores como eu sou de Cristo então você precisa ser um exemplo se você é egoísta tira esse egoísmo peça a Jesus Cristo para te libertar desse egoísmo se você tem o costume de criticar muitas pessoas peça a Deus para te libertar disso também se você tem algumas coisas que tem pesado na sua vida Deus pode te curar Deus pode te curar se você tem dificuldade de liberar perdão como é que você vai pregar ou ser um discipulador Jesus Cristo perdoou todos os pecados na cruz então se você quer ser um discipulador se você quer ter essa missão de Cristo você deve aprender a perdoar porque é perdoando que se é perdoado nessa condição gostaria de estar dando a oportunidade se você tem alguma pergunta para ser realizada lembrando que na nossa apostila se você que nos assistiu hoje deseja participar desse curso é só assistir a aula anterior entrar em contato com o meu WhatsApp eu estarei fornecendo apostila toda semana eu estarei liberando uma apostila pelo WhatsApp existe um grupo aí no WhatsApp para isso para tirar as dúvidas mas se você tiver alguma dúvida você pode tirar por aqui nesse momento essa é a oportunidade que você tem aí para tirar as suas dúvidas se ficou alguma dúvida é interessante que a gente converse aqui em tempo real se não houve nenhuma dúvida se deu para fluir bem tudo aquilo que a gente estudou e aprendeu a gente vai semana que vem voltar com um novo tópico aqui para a gente estar estudando juntos então eu te peço que se você tiver alguma pergunta algum questionamento que você faça agora se não ainda existe a possibilidade de você me perguntar pelo WhatsApp então fique à vontade nesse momento se não houver nenhuma pergunta eu gostaria que nesse finalzinho você colocasse aí o seu pedido de oração eu quero estar orando mais uma vez pela sua vida pela minha vida pelas nossas vidas se existe alguma coisa algum comentário esse é o momento que você tem oportunidade de fazer nesse momento para fecharmos esse momento sobre esse estudo que foi realizado o objetivo de Cristo aqui na Terra se ficou alguma dúvida esse é o momento de a gente tirar essa dúvida se não há dúvida coloque seu pedido de oração para que possamos orar por você e finalizarmos esse momento de estudo algum pedido de oração você pode colocar aí esse é o momento que você tem para que eu possa estar orando pela sua vida pelas nossas vidas bom se não há nenhum pedido de oração então eu vou estar encerrando esse nosso opa que a Gisele já colocou peço pela minha família e amigos amém vamos estar orando aí pela vida da Gisele Joel tudo ok um abraço mais algum pedido de oração se você tem faça agora o que eu deixo aí para vocês é que orem pelo meu vizinho Rodrigo que perdeu um dos rins e o outro está sobre tratamento para que ele não perca o segundo rin olha o Aloysio está pedindo oração pelas famílias não é isso e pela nossa igreja Isabel peço oração pela minha família opa a Gisele pede aí pelo amigo dela chamado Ubiratã se você tem essa oportunidade faça agora para que eu possa colocar diante do senhor a Lília Romão está pedindo aí pela família dela estamos vivendo tempos difíceis o Marco opa está dizendo que foi edificante um abraço aí primo peço por minha família saúde a Edneuza pede pela família e saúde Sueli pede oração pela família Wilson pede oração por nossa nação Joel Amaro pede oração pela família Márcia está pedindo os pedidos são os mesmos na saúde Deus abençoe aí a vida da nossa irmã Márcia outro pedido se não tivermos mais nós vamos encerrar agora com uma palavra de oração e com a benção do senhor sobre as nossas vidas são pela família dele que Deus abençoe essa família maravilhosa aí só tem família linda que hoje nos assistindo Deus abençoe todas as famílias então vamos orar feche seus olhos e vamos colocar diante do senhor todos esses pedidos e que o senhor possa ouvir a nossa petição que o senhor possa contemplar o nosso coração e que possamos ser discipuladores que realmente vivam a verdade em Cristo Jesus a Margareth também pede pela família e um amigo dela chamado Wagner está internado a Rosane pede oração por todos os médicos estão na frente de batalha os médicos enfermeiros atendentes todos que trabalham pelos governantes do nosso país então vamos colocar diante do senhor todos esses pedidos agora feche seus olhos aí vamos nos conectar com Deus querido Deus obrigado por esse estudo aqui em que pudemos participar com o corpo de Cristo tanto pessoas da igreja Batista Jardim Guanabara como das outras igrejas estiveram presentes nessa live quero colocar todas essas famílias diante do senhor quero colocar todos os parentes e amigos dessas famílias diante do senhor quero te agradecer por todas essas famílias que estiveram conosco durante essa live senhor entra com a tua providência entra com a cura senhor entra também senhor na vida financeira abençoando pessoas estão sofrendo nesse momento senhor por conta de serem profissionais liberais dá o sustento para os teus filhos ó pai dá libertação dá cura dá transformação de vida porque tudo aquilo que pedimos ao senhor sendo da tua vontade de certo nós iríamos receber então estamos clamando ao senhor nessa noite que nos livre do mal que nos livre do homem mal que nos mostre o caminho que devemos andar que o senhor abençoe o nosso país o brasil os governadores o presidente todos que estão responsáveis senhor por essa nação da sabedoria senhor mas que possam reconhecer no senhor a resposta para a solução de todos os problemas entra com a salvação na vida desses que ainda não tem o senhor jesus cristo e dá direção na vida de cada um deles ó pai querido que o senhor possa abençoar todos esses pedidos que aqui foram feitos pessoas que estão internadas estão doentes pessoas que estão sofrendo com alguma crise senhor que o senhor possa entrar com a providência na vida de cada um muito obrigado senhor por essa aula que o senhor ministrou os nossos corações continue senhor a colocar no nosso coração o desejo de fazer discípulos o desejo de fazer aquilo que o senhor veio fazer aqui na terra que foi de ajudar ao homem a encontrar o caminho da salvação e sair assim da condenação eterna obrigado senhor por esse privilégio que podemos estar te adorando e te servindo ajude-nos a fazer tão somente a tua vontade ó pai e que ela sempre prevaleça em nossas vidas perdoa individualmente os nossos pecados aumenta a nossa fé em ti e agora que o amor do nosso Deus e pai a graça salvadora de Cristo Jesus a comunhão e a direção do teu doce espírito esteja com cada um de nós com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e com toda a Israel e a igreja de Cristo diz amém Deus te abençoe e que você tenha um restante de noite guardado e protegido pelo senhor e que o senhor possa velar o teu sono um abraço hoje é o dia do abraço não é isso? um beijo e até sexta-feira que vem lembrando aos irmãos que toda quarta-feira às 19h30 nós temos aí também a nossa live na direção da nossa educadora cristã a Elimar também temos domingo pela manhã às 10h10 tá o culto o culto normal 10h10 a nossa live de manhã tá bom que Deus possa também te abençoar se você puder estar conosco também quero te lembrar que temos a nossa live domingo à noite voltada para as famílias e estamos aí sendo farol para o mundo através de Cristo que Deus possa te abençoar então esses são os horários das nossas lives tá quarta-feira às 19h30 sexta-feira às 18h domingo de manhã 10h10 da manhã e domingo à noite às 19h no demais que a graça e o amor de Deus esteja e permaneça sempre em nossos corações mas um abraço para você que Deus te abençoe rica e poderosamente amém e o que Deus te abençoe